Música Já faz o vento eu fico A terra tá me comendo Mas é a terra que você não está vendo Ela lava a minha vida O medo da vida Eu não aguento tudo Grita só gritar E o prefeito se acostumar com a dor Eu vou, eu não vou, eu vou Música Mas eu pertencia Mas não pertenceu O que passou? Por quê? Mas eu pertencia Mas não pertenceu O que fazer? O meu O meu Já faz o vento eu sinto A terra tá me comendo Mas é a terra que você não está vendo Ela lava a minha vida O medo da vida Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu vou, eu não vou, eu vou Eu não vou, eu vou Eu não vou, eu vou Mas eu pertencia 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 Eu não aguento Eu não aguento Obrigado.